Meu nome é Isabel Lustosa, sou especialista em história da imprensa, trabalho com a imprensa do período do começo do século XIX no Brasil, trabalhei muitos anos na Fundação Casa de Rui Barbosa, no Rio de Janeiro, hoje sou vinculada à Universidade Nova de Lisboa, ao Centro de Humanidades, e tenho uma vasta produção em termos de estudos sobre história cultural, história política, enfim. Então essa é a minha especialidade. Nesse caso específico, eu sou autora de uma biografia do Dom Pedro I, publicada pela Companhia das Letras e recentemente republicada, e que é o tema, Dom Pedro I é o tema dessa aula, sob o aspecto de suas divisões. Essa movimentação e a partida do rei, ela não libera o Rio de Janeiro das tensões. Há uma certa desesperação dos comerciantes, muitos voltam ou vão para Portugal junto com Dom João, há um empobrecimento, as riquezas depositadas no Banco do Brasil, o tesouro, etc., vão também na nau, em que o rei viajava, e isso provoca uma revolta grande também, ainda antes, aliás, o que apressa a volta do rei para Portugal, é a revolta, a rebelião que se dá na, hoje, Casa França Brasil, ali no centro da cidade, era a Casa do Comércio, o Palácio do Comércio, e ali tem uma assembleia sobre política, em que ia se definir a participação dos deputados brasileiros, como se daria a participação dos deputados nas cortes, e essa assembleia resulta numa exigência de que o rei faça juramentos da Constituição Espanhola, da não sei o quê, até ser dissipada pela força das artes, marcando, com a morte de várias pessoas, uma nota sombria na despedida desse rei, que tinha sido muito amado pela população do Rio de Janeiro, e no começo do reinado, digamos assim, do príncipe regente Dom Pedro. Dom Pedro, a partir daí, vive uma situação curiosa, porque para as forças que tinham se unido em torno dele, no Brasil, né, para fazer o fico, tinham visões de Brasil diferentes. José Bonifácio tinha um projeto de Brasil, ele era um autoritário, ele era um homem do antigo regime, ele achava que não havia condições de se criar uma assembleia constituinte no Brasil, porque suas elites eram negociantes, traficantes de escravos, comerciantes, grandes latifundiários, homens da justiça, enfim, muito, elites que pensavam pouco no país como um todo, né, e não era isso que pensavam os maçons liderados por Joaquim Gonçalves Ledo, que tinham o mesmo espírito, digamos assim, dos maçons que tinham feito a revolução em Portugal. Eles queriam que Dom Pedro se submetesse às leis da assembleia. Vamo Praia e Valeu e valeu e valeu e valeu e valeu